Eu sei que pra longe vai o meu grito dolorido Ela está tão distante, talvez o rádio me ouvindo Eu estou aqui cantando, lembrando seu rosto lindo Preciso urgentemente, meu bem de te encontrar Para tirar do meu peito a dor que quer me matar Desde quando ela foi embora, minha vida é sofrer Com tanta dor no meu peito, eu já estou pra morrer Mas ainda existe tempo, meu bem para me salvar Para não ser criminosa, venha urgente me beijar Música 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 Música